Olá, Nação Azul! Hoje, quarta-feira, viemos aqui para falar da RJ, Recuperação Judicial do Cruzeiro, que infelizmente a Justiça voltou atrás e cancelou, que seria hoje a Recuperação Judicial do Cruzeiro. Infelizmente o Fred entrou na Justiça pedindo para que fosse adiada a votação de hoje, para que fosse apreciada mais pelo advogado dele. E com isso, atrasando, uma coisa que seria enigmática, importante para o Marco Cruzeiro, no decorrer dos anos, abria caminho aí, está abrindo caminho para que o Cruzeiro pudesse resolver todos os seus problemas jurídicos, todos os seus problemas com os credores. Mais uma vez, nós aí presenciando essa façanha absurda de heróis, antigos heróis do Cruzeiro e hoje se tornando vilões, como o Fred, o próprio Mano Menezes. Mano Menezes veio criticar fortemente essa recuperação judicial do Cruzeiro, veio criticar fortemente essa arte. Ele gostava daquela época, daquela época da mamata, daquela época em que existia muitas coisas ruins no clube, etc. Então, ele realmente gostava dessa época. Ele não gostava do Cruzeiro, ele gostava do dinheiro que ele estava recebendo de forma banal, ilícita, aquela coisa e tal. Então, ele gostava daquela forma. Agora, quando a coisa é bem gerida, é bem séria, é bem honesta, diz ele que a SAF vem para acabar com o futebol. Está redondamente enganado, seu Mano Menezes, você está redondamente enganado, porque agora, agora sim que o Cruzeiro está sendo gerido de verdade, agora que o Cruzeiro está caminhando para um novo patamar na sua história, né? O Cruzeiro que está crescendo, voltando ao seu ponto, que era antes, mas claro, gradativamente, ele precisa de consolidar, de resolver todos os seus problemas financeiros. E é isso que está fazendo, né? Para que você amanhã ou depois não venha bater na porta aí da Celeste mais linda do mundo, cobrando os seus ônus pelos trabalhos prestados. Eu acho que tem que pagar. Se você trabalhou, tem que pagar, mas tem que trabalhar, mas tem que pagar dentro das condições e das normativas do clube. O clube não pode ser jogado ao solo justamente para atender os seus anseios particulares, seu Mano Menezes. E o seu Fred, o Cruzeiro com certeza vai quitar todos os seus compromissos dentro dos parâmetros legais da lei, né? E o Cruzeiro, da SAF, por exemplo, que dá essa oportunidade para que os clubes SAF, eles possam acertar todos os seus déficits da forma legal e da lei estabelecida pela lei federal, né? Que foi aprovada no Senado, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e também pelo presidente da República, né? Fica aqui a minha repugnância com relação às declarações do Mano Menezes, né? E o Fred de ter melado, né? Esta reunião no dia de hoje pedindo mais esclarecimentos, né? Mais detalhes sobre a reunião de credores que aconteceria nesta data, hoje, quarta-feira, né? Infelizmente não vai acontecer, mas o Cruzeiro soltou uma nota ontem dizendo que vai acatar a decisão judicial, né? E na próxima oportunidade, provavelmente no ano que vem, porque esse ano vem as férias forenses aí, né? Aí os juízes, os tribunais vão estar fechados, mas no mais tardar no início do ano que vem aí, mês de janeiro para fevereiro, essa reunião com os credores, elas aconteçam, né? Porque como eu coloquei ontem aqui, gente, essa reunião será a redenção do Cruzeiro para que esse pessoal, que o Cruzeiro deve, não venha bater nas portas, não venha falar aí em cantos de rua, em cantos de alguns jornais aí que fazem propaganda, dizer que o Cruzeiro deve início e aquilo. O Cruzeiro quer caminhar corretamente e isso é o que o Cruzeiro mais deseja. Eu quero aproveitar aqui e dizer para vocês, né? A informação que eu tenho é que o Cruzeiro continua firme no mercado e até o dia 14, a próxima semana, né? Vai ser dia 14, é a representação dos jogadores na toca da Raposa e o Cruzeiro já deve apresentar novidades, né? Esperamos aí o Vital muito próximo, o que eu fiquei sabendo ontem também. Matheus Vital, ele realmente está vindo para o Cruzeiro, né? E é uma ótima contratação, uma contratação que vai suprir ali naquele meu campo as necessidades e eu tenho fé que esse jogador vai realmente fazer um bom campeonato, um bom 2023 pelo Cruzeiro. É isso aí, agora de manhã com as notícias celestes, Sandro Braga para o Tempo da Bola Cruzeiro GB. Fui!